Na verdade, o sofrimento é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência. Acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável, para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida.